Mandou o sapato e foi, foi dele! Meu nome é Eder, sou europeu do Batafogo e fui desafiado pelo Augusto Ramos. Pelo amor da minha netinha e dos meus filhinhos também! Não! Não é assim! Opa! Que beleza! Minha Mãe do Céu! Tocou para o gol! Toca na trave! Boa! Boa! Desafio é o João Vítor! Beleza? Desafio é o João Vítor!